E ora boas pessoal aqui fala Ultimate e estamos aqui com mais um vídeo Pois é pessoal, hoje estamos aqui com um vlog aqui para terminar o dia Hoje é sem João, eu tinha outros vídeos mas eu optei também por não os pôr hoje Porque é sem João e eu sei que muita gente não os iria ver Está aqui o Tchugo E antes do Tchugo está a gente lá fora, vocês estão a ouvir? Primeiro vai fechar aqui a janela Já está, tu és otário Basicamente o que é que aconteceu? O que é que aconteceu de otarismo? Vocês estão a ver o título ao maior ou terceiro da minha vida e foi mais ou menos isso O Tchugo dormiu cá hoje... Estivemos a jogar o quê? Estivemos a ver o filme do Steve Jobs Bastante fixe Estivemos a ver mais o quê? O que é que estivemos a jogar antes disso? Estivemos a jogar Rocket League, é? Na PS4 Mas pronto, o que é que aconteceu? Nós à noite... Eu estou a fazer isto para esclarecer as pessoas Ele está tipo indo a dormir Estou a ver este restaurante O sofá do meu vídeo Nós à noite Estivemos em live na Twitch sem saber basicamente Estava a gravar um vídeo para o CSGO Dance Eu já removi a live porque estava ridículo Mas pronto Estava a gravar um vídeo para o CSGO Dance E... Estão a ver aí, eu dormi E... Simplesmente eu gravo o som com o Audacity Como vocês achavam É que estávamos a live e ainda por cima ficou uma merda Porquê? Porque eu em vez de ter mudado aquilo para os meus settings de vídeos Que é simples, a primeira vez Felizmente a Twitch está a fazer download e fica com o vídeo ainda mesmo Vocês estão a montar o vídeo ainda mesmo, senão está fodido Mas eu estava a gravar o vídeo para o CSGO Dance Na boa Tranquilo e favorável E... Em vez de ter começado a gravar Comecei a streamar E para a Twitch basta simplesmente aquela lá a Twitch que incerta E começa logo a streamar Começou a streamar Eu não dei por ela Se eu dei por ela quando ia editar o vídeo Eu tipo WTF? Quando é que está o vídeo? Vai esperar a Twitch só eu tipo Exatamente isto Confirmo? Confirmo? Não, não, não Vamos ver aqui a cara deste rapaz Não people, mas aconteceu isto Aconteceu que houve gente que estava lá a ver e disse Recebi uma mensagem no Facebook tipo Ultimate, estás muito na stream E eu fiquei tipo WTF? Mano, este mesmo sou um outro lá Porque já fizeram isso várias vezes Ultimate, estás muito na stream e eu tipo Estou bom a gozar comigo? Não Afinal não está bom a gozar comigo Vocês tinham razão Eu sou retardado E pronto Pessoal eu quero desejar Bonsai João a todos vocês Quem é cá do Porto? Quem não é do Porto? Também Bonsai João não é mesmo Porque A festa de São João é aqui Mas há outro pessoal que também comemora Apesar de não sair daqui Porque tipo Está em Lisboa, manda nascer no Porto Ou qualquer cena assim Portanto já Eu e Tchugo vamos sair hoje à noite Eu e Tchugo e o Miguel E vamos ver se vai mais alguém E se o Recate bem Não sei Porquê? Porque nós Já somos verdes Não estou a brincar Um gancho nem costuma nunca beber nada Não sei João Mas tipo Há carroceis Há essas merdas Boida fixe Mas vamos estar na boa vista Se alguém estiver por lá se quer vir E vai no ult E dá-se bem Está-se bem Um gancho cumprimenta-se E tira uma foto Se vocês quiserem Se vocês não quiserem Um gancho cumprimenta-se só E diz tipo Ultimate, estás tudo bom e tal Está-se bem O que é que eu vos posso dizer mais? Quero-vos agradecer a pouco Que vocês tenham deixado no canal Sei que este vídeo não é narrativo Uau, Ultimate Estás a falar de uma autoridade Que fizeste ontem Mas eu o senti na mesma necessidade De o explicar E também hoje não queria meter Um melhor vídeo de sempre Aliás, o melhor vídeo de sempre Já tem que ser há uma hora Vão lá ver Foi uma tentativa De 3D Up M4 Desolate Ou será que foi uma Conseguida E vai ser muito verdadeira Fiz a tentativa rapaz Mas já sabem people Não se esqueçam de Deixar o vosso mega gosto Agora sim Boas férias também para vocês Mesmo que não festejam os reais juntos Sejam o pessoal do Santo António Que é o pessoal de Lisboa Pessoal Deixem o vosso mega gosto Favoritem partirem com os vossos amigos Peço desculpa para estirar mais pequeno Que está aqui a tratar Até para o próximo vídeo Eu estou com cara de sono Eu sei que estou Eu sei que estou Só para as 5 horas da manhã mano Figa bem Até para o próximo vídeo E foi